O Henrique tá com dois amigos aparecidos, só que esses amigos são diferentes, são dois pintinhos de estimação. E aí o Henrique falou, ah, alguém pegou, vamos ver essa reportagem bonitinha? Vira o pescoço pra ver, não. Vira, vai! Há uma semana o Henrique está assim, bem tristinho. O motivo é o desaparecimento dos dois pintinhos de estimação, o Dindim e o Bombom. É Dindim e Bombom. Como de costume, todo fim de tarde, o Henrique costumava brincar com os pintinhos aqui no corredor. Só que num momento de descuido, eles fugiram por debaixo do portão e foram embora. A suspeita da família é que alguém tenha ficado com os pintinhos. A mãe da criança comprou outros seis pintinhos, parecidos até com o Dindim e o Bombom. Mas o Henrique nem quer saber dos novos companheiros. Vai se brincar com os pintinhos? Olha lá, a mãe comprou os pintinhos pra brincar, vai. O Henrique não quer outros pintinhos, não tá comendo direito, ele tá bem triste. Todos os dias eles saem de casa pra fazer buscas no bairro, mas até agora nada. Você viu os pintinhos por aqui? Não vi. Você já chegou a procurar polícia, pensa em fazer isso? Não, eu não penso, porque as pessoas, quando a gente chega num certo ponto assim, as pessoas já ficam meio ignorantes com a gente. Ai, pintinho, quem vai atrás de pintinho? Então eles não dão muita importância. Eles não dão importância porque não é filho deles que tá sofrendo por causa de pintinho. Cartazes foram colados na porta de casa. Eles pedem informações do Dindim e do Bombom, o que tem atraído muita gente. Uma coisa até chata, né? O cara pegar dois pintinhos, as crianças até doentes, por causa de dois pintinhos furtados. Nas ruas de Orlândia, cidade que tem 35 mil habitantes, a população custa acreditar no que aconteceu. Eu acho que a pessoa que fez isso deveria procurar, entregar, pedir desculpa. Ai, meu Deus do céu. É. Pois é. O meu galo, eu só vou dizer uma coisa, se eu perder o William, eu vou... Eu vou... William, ainda bem que você é bem guardadinho. O William tem até segurança. Você vai ver quem vai comer assado. Você vai ver quem vai comer assado.